Outro truque muito legal é sempre ter um dinheirinho ali no bolso reservado. Então, eu tô achando ali que meu carro tem algum problema, né? Ou mesmo não, eu acho que meu carro tá bom. É melhor que eu tenha sempre um dinheirinho ali guardado pra gastar com ele se por um acaso alguma coisa acontecer, né? O carro é coisa muito misteriosa. Como ele é cheio de peças, ele tem muita coisa ali a quebrar. Então, vai ter ali muitos problemas que você vai achar que apareceu do nada, tá bom? Então, se você tem sempre um dinheirinho ali pra comprar uma peça, se necessário, né? O legal é até encomendar a peça da internet. Vai ser melhor pra você, tá bom? Por quê? Porque pelo menos você não vai ficar ali tantos e tantos dias no prego, né? Esperando juntar algum dinheiro pra arrumar aquilo ali. Ou mesmo fazer um empréstimo pra a coisa sair ainda mais cara. Se você puder antecipar o problema, eu acho que daqui uns dias a coisa vai quebrar no meu carro. Se você já tiver comprado a coisa que vai quebrar antes dessa coisa dar problema, deve ser fazer um negoção, né? Ah, quebrou a peça hoje e amanhã pronto. Você já leva o carro lá no mecânico. Daqui a pouco já leva o carro lá no mecânico e ele tira no prego. Tá bom? Daqui a pouco já leva o carro lá no mecânico e ele tira 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 no mecânico Tchau.